Bem-vindo a no nosso canal sobre xadrez. É novo no canal? Deixe seu like e faça sua inscrição no canal. Assim estará ajudando nossos vídeos chegar a mais pessoas que gostam de jogar xadrez. A seguir problema de checkmate para ser resolvido em 60 segundos e em seguida a resposta do problema. Boa sorte! Sucesso na solução do problema a seguir. Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo sobre xadrez. Aproveitando, deixa seu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal e deixe um comentário no vídeo. Assim ajudará a divulgar nosso material para mais pessoas. Veja a seguir sugestões de xadrez. Veja a seguir sugestões de vídeos de xadrez para continuar assistindo no nosso canal. Até breve e boas partidas de xadrez.